A CIDADE NO BRASIL E tu, e tu, e tu, e tu E agora? Eu só queria dançar contigo, meu amor No teu corpo navegar, nas ondas do teu calor Se soubesses o quanto eu te queria beijar Ai, 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 ai Tu gostas deste jogo a dois? Nesta novela seremos ambos os heróis Por ti carinho Tu, meu amor, minha flor da carícia Tu, és tudo o que eu quero, eu quero Tu, teu cheiro, teu calor, que delícia Tu, e tu, e tu, e tu, e tu Outra vez tu, me deixas louco com teu cupido Tu, meu amor, pouco a pouco com teu jeito Tu, meu amor, minha flor da carícia Tu, e tu, e tu, e tu, e tu Ei, que delícia Dança assim comigo Eu só queria dançar contigo, meu amor No teu corpo navegar, nas ondas do teu calor Se soubesses o quanto eu te queria beijar Ai, 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 ai Tu gostas deste jogo a dois? Nesta novela seremos ambos os heróis Por ti carinho Ei, delícia Comigo Tu, meu amor, minha flor da carícia Tu, és tudo o que eu quero, eu quero Tu, teu cheiro, teu calor, que delícia Tu, e tu, e tu, e tu, e tu Me deixas louco com teu cupido Tu, meu amor, pouco a pouco com teu jeito Tu, meu amor, minha flor da carícia Tu, e tu, e tu, e tu, e tu Só tu é que podes fazer esse efeito Eu quero que tu me carines toda a vida Esse teu jeito Deu-te amor, que delícia Tu, meu amor, minha flor da carícia Tu, és tudo o que eu quero, eu quero Tu, meu amor, meu amor, que delícia Tu, e tu, e tu, e tu, e tu